No programa de jovens e adultos, eu estou realizando um projeto que se chama Boneco Ação. O Boneco Ação é um projeto que vai falar sobre os personagens em forma de boneco que vão retratar as profissões. Esse projeto de artes cênicas está dentro de um projeto maior que se chama Valorizando o Penópolis. É desenvolvido por todos os professores. Dentro do projeto eu vou tentar resgatar as profissões que são os sonhos de cada aluno. O que eu vou buscar nos alunos é valorizar aquelas representações que são dias de significado, colocadas nas paredes. E é vista como arte, que é um grafite. Bem, aqui nesse espaço, que é o espaço que eu trabalho todos os dias, que eu venho fazer minha atividade física no Maracanã. Como vocês podem ver, é uma pista de corrida, onde todas as manhãs eu faço minha caminhada e eu encontro sempre um personagem que está sempre olhando para mim e ele tem uma indicação. Ele fala sempre para mim assim, que ele é aquilo que você queria, aquilo que eu queria. Vou mostrar para vocês, vou passar para ali. Esse é o personagem que eu vou tentar retratar, eu vou tentar retratar para vocês, é aquilo que você queria. É um personagem que eu vejo todas as manhãs aqui. Bem, ele é a ponta urbana. E é isso que vou fazer. Vou tentar transformar ele num personagem tridimensional. Espero que dê certo. E vou fazer isso com meus alunos. Tchau, tchau.